Música Wagner Trabalhando o Fabinho, volta a jogada, sai bem do seu marcador Aí do Fabinho, da direita o baiano Pode fazer o levantamento, é o que acontece Olha aí, chegando a equipe do Guarani, Paulo Henrique é do goleiro Foi bem na bola, Omar O Jacinho tentou consultar, volta Aí do Juventus, lançamento Rui recebeu, situação normal, pode fazer o cruzamento, aí está Alceu, contra ele, Raul Dinei Recuperou o Rui Vai dando um trabalho terrível, defesa do Guarani E defendeu o Delmar Fez uma ponte bonita Levantamento longo Delmar ameaçou o Fair O Raul Dinei Na morte do escanteio Ele acusou o desvio do Fernando E o Paulinho vai para a cobrança, no outro lado Fechado a cabeçada e o gol 20 minutos É data inicial, o Juventus abre o placar no Pacaembu Sobrando para Juquinha Carlão Na entrada sobre Marco Aurélio Do João Carlos, o ato que sobrava, hein? Chamou a atenção do volante do Juventus Aí está, ó Oswaldo Bom Tempo Outra pauta e agora Vermelho Agora cartão vermelho para o ciclo do Juventus Ficou complicado agora o time do Juventus, hein? João Carlos expulsa Olha o Carlão descendo Lançamento à esquerda para o Wagner Chegando o Guarani Paulo Roberto O pessoal ficou reclamando o toque O pessoal do Guarani reclamando o toque Devole Rui Olha aí o Juventus chegando com o Dorval Preparou o arremate E defendeu o Delmar Que bomba do lateral, hein? Alceu recebe Estamos com 11h30, segundo tempo Arriscou de longe o Alceu Olha aí a bola desviada Que perigo para o Juventus, hein? Atenção, cobrando Amarildo Olha que defesa do Delmar Chegando o Diogo Lançando na direita do Orval Feito o corte Com a mão, hein? É O pessoal reclamando Não ouve nada Cobrando o Baiano 39 minutos Lançamento longo Alceu Atrás O Mário Olha aí Defendeu o Almar Seria o gol de empate A conferência ali entre o representante Olha aí no travessão Pequena, mas entusiasta Fazendo a festa no Pacaembu Botete Alguém já apontou na bola Não Chegou a bola para acabar o jogo Terminou Acabou o jogo no Pacaembu Vitória do Juventus Gol marcado no primeiro tempo 1 a 0 Paulo Roberto sobre o Guarani Juventus jogou Parte da etapa inicial E todo o segundo tempo Com apenas 10 homens Porque João Carlos foi expulso de casa E todo o segundo tempo Tchau 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 Obrigado.